Existe um sentimento que Porto Alegre está querendo de volta Para viver um novo tempo Para ir além Este sentimento se chama confiança Se chama Brizola Hoje, um novo futuro para Porto Alegre começa a ser construído Eu sou a tua força, Jum Eu sou Brizola Poder Monitor Acesse agora e ganhe 30 dias grátis